É o pastor que tá tocando e as minas pedindo mais Festa da tequila tipo o americano pai É o pastor que tá tocando e as minas pedindo mais Festa da tequila tipo o americano pai Vamos fazer igual o filme, a putaria vai rolar Carro balançando, bunda chacoalhando Vai, e vai ficando, cama balançando Carro balançando, bunda chacoalhando Vai, e vai ficando, cama balançando Carro balançando, bunda chacoalhando Vai, e vai ficando, cama balançando Carro balançando, bunda chacoalhando Puxa meu pastor É o pastor que tá tocando e as minas pedindo mais Festa da tequila tipo o American Pie É o pastor que tá tocando e as minas pedindo mais Festa da tequila tipo o American Pie Vamos fazer igual o filme, a putaria vai rolar Cama balançando, carro balançando, mundo achacoalhando Vai, ele vai quicando Cama balançando, carro balançando, mundo achacoalhando Vai, vai Cama balançando, carro balançando, mundo achacoalhando Vai, ele vai quicando Cama balançando, carro balançando, mundo achacoalhando E bota pra ver se papai O ETA e CD's de milagres, papai O ETA e CD's de milagres, papai Pensando bem, não sei se merecem, mas a sua história não vai acabar bem A que se faz e que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Beijo e alô Oi nego E tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Que foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Aquela boca pois estava aqui E quando ele se falou da lingerie Que comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas ontem eu errei Sua ingrata Volta pra descer, meu pacho Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem A que se faz e que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Beijo e alô Oi nego E tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Que foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca pois estava aqui E quando ele se falou da lingerie Que comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas ontem eu errei Sua ingrata Volta pra descer, papai É bizarra e fuxiqueira, papai Você sabe o bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e faz tanta beleza Que eu não sei porquê Você me deu atenção Agora escuta o que eu vou te dizer Puxa meus vaqueiros Sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai são vaqueiros e minhas mãos são grossas Não sou da rua, não sou doente, não sou doente Só tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela deitou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Olha só quero você Pensando bem, meu bem Sem a gente não tem nada a ver Você é princesa e faz tanta beleza Que eu não sei porquê Você me deu atenção Agora escuta o que eu vou te dizer Vai meu vaqueiro Olha só filho do mar Eu venho da roça Meus pais são vaqueiros e minhas mãos são grossas Não sou doente, não sou doente, não sou doente, não sou doente Ela deitou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Olha só quero você O SBC3 de milagres, papai O SBC4 de milagres, papai 105.5 flows O SBC4 de milagres, papai 5 políticos, papai A balana, a sonhadinha Que só quebrão, só quebrão, só quebrão Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Esta ballana, a sonhadinha Que só quebrão, só quebrão, só quebrão Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do parrinho Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do parrinho Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, no solinho do pai Mas senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Alô, já vai pra ver a entrega da massa, papai, salve Essas malandras, assanhadinhas, que só quebram, só quebram, só quebram Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebram, só quebram, só quebram Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Mas senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, no solinho do pai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, no colinho do papai, mas senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, no colinho do pai, mas senta aqui, senta aqui É milagre, eu te quero papai! E essa é a composição, nossa papai Alô, dão aí pra joias da fampa E Armarinho Vitória, organização Clóvis Puxa, meu paixão Agora eu tô rico, é bem novinho Já tô fazendo farra na pampa de paim Já tô fazendo farra na pampa de paim Mas agora eu tô rico, é bem novinho Já tô fazendo farra na pampa de paim Mas ela tem o motorzão e é turbinado A frente é um pouco velha e tá um pouco amassada E as elas funcionam, e outro dia não Aí chama a galera pra ligar no empurrão Mas ela tem um motorzão, que é turbinada A frente é um pouco velha e tá um pouco amassada E as elas funcionam, e outro dia não Aí chama a galera pra ligar no empurrão Mas agora eu tô rico, é bem novinho Já tô fazendo farra na pampa de praim Agora eu tô rico, é bem novinho Já tô fazendo farra na pampa de praim Mas agora eu tô rico, é bem novinho Já tô fazendo farra na pampa de praim Agora eu tô rico, é bem novinho Já tô fazendo farra, por tu que é meu pastor E bota descendo, que subindo é contra a mão papai Wesley C10 de milagre Mas ela tem um motorzão, que é turbinada A frente é um pouco velha e tá um pouco amassada E as elas funcionam, e outro dia não Aí chama a galera pra ligar no empurrão Mas ela tem um motorzão, que é turbinada A frente é um corpo velha e tá um pouco amassada E as elas funcionam, e outro dia não Aí chama a galera pra ligar no empurrão Mas agora eu tô rico, é bem novinho, já tô fazendo farra na pampa de paim Agora eu tô rico, é bem novinho, já tô fazendo farra na pampa de paim Mas agora eu tô rico, é bem novinho, já tô fazendo farra na pampa de paim Agora eu tô rico, é bem novinho, já tô fazendo farra Pisadinha pro chiqueira botando pra ver seu gato papai E um alôzão aí pra Gilberto Negociante E teve de divulgação Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Eu sei que hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Chegando em casa eu chamo ela de benzinho Eu chego bem quietinho dela e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela É pisaria fujica Puxa meu pastor Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Sei que hoje vai rolar briga Quando eu chegar lá em casa Quando eu chegar em casa Chegando em casa eu chamo ela de benzinho E ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Papai, bota descendo e subindo É contra a mão A gente se conheceu Na vaquejada Eu derrubando o bom E você marquindo a cara Sentado e me aplaudindo Pra chamar minha atenção Não demorou Enquanto estou meu coração Eu desci lá E o cavalo alazão E ela gritando Vai vaqueiro campeão Bati a senha Derrubbei o boi no chão Aí fui comemorar No meu caminhão Era o caminhão balançando E a gente só se amando Era o caminhão balançando E o juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando E a gente só se amando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só Puxa meu pastor Rota pra descer papai A gente se conheceu Na vaquejada Eu derrubando o bom E você na arquivancada Sentado e me aplaudindo Pra chamar minha atenção Não demorou E conquistou meu coração Eu desfilando E o cavalo alazão E ela gritando Vai vaqueiro campeão Bati a senha Derrubbei o boi no chão Aí fui comemorar No meu caminhão Vai vaqueiro Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só Se amando Era o caminhão balançando E o juiz me chamando E a gente só Se amando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só Se amando Era o caminhão balançando E o juiz me chamando E a gente só O EBC Desculpa Os papais Tamo junto Bota pra descer Papais Ponte meu cachorro É mais que brincadeira É essa que a novinha Que a novinha ensinou Sobe-me e desce-me E faz o sinal do amor E desce, 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 faz o sinal do amor Volta aparecer papai Mas que brincadeira é essa Que a novinha Que a novinha ensinou Que a novinha ensinou Sobe-me e desce-me e faz o sinal do amor E desce, 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 faz o sinal do amor Puxa papai É pesadinha, pesadinha, pesadinha Wesley, se tem de paz Bota pra descer papai Aqui é pesadinha, pesadinha Olha, eu nasci e criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui preparar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr boy, ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolha ela ou a vaquejada Você precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela Volta pra descer meu pato É norte com força, paz Quando eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a nossa cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr boy, ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolha ela ou a vaquejada Eu preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada Olha a primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela Volta pra descer, papai É, ô papai, essa é a composição de Zé de Agimiro Minha mulher reclama da minha bebedeira Só bem o sábado e domingo e no dia de feira Minha mulher reclama da minha bebedeira Só bem o sábado e domingo e no dia de feira Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira Só sábado e domingo e no dia de feira Só sábado e domingo e no dia de feira Na segunda eu bebo, na terça também Quarta e quinta e sexta eu bebo pra mais de cem Nasci a minha retenha, na terça também Quarta e quinta e sexta eu bebo pra mais de cem Aí ela reclama e fica com a besteira Só bebo sábado e domingo e no dia de feira Aí ela reclama e fica com a besteira Só bebo sábado e domingo e no dia de feira Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira Só sábado e domingo e no dia de feira Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira Só sábado e domingo e no dia de feira Aí meu raqueiro Só sábado e domingo e no dia de feira Dentro e ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer, meu bem Eu conheço bem sua timidez Não vou mais errar com você, meu bem Já imaginei sua reação, segurando sua mão O sorriso vai botar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu tenho os erros do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Eu só despeço isso e o resto eu corro atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu tenho os erros do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Eu só despeço isso e o resto eu corro atrás Volta pra descer, meu pastor É, vai ser de milagre Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer, meu bem Eu conheço bem sua timidez Não vou mais errar com você, meu bem Já imaginei sua reação, segurando sua mão O sorriso vai botar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existiu ou não, vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu tenho os erros do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Eu só despeço isso e o resto eu corro atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu tenho os erros do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Eu só despeço isso e o resto eu corro atrás Volta pra descer, papai É, vai ser de milagre E é mais uma música nossa Composição de Zé de Admiro Valorzão aí pra cá Lá o Damião do projeto Eu fui pro mato Fui tiravada Daí uma italiana Ferrou na minha cara Aí eu fui Fui pra cá Ela tem um remédio Que jura que saura Eu fui pro mato Fui tiravada Daí uma italiana Ferrou na minha cara Aí eu fui Fui pra cá Ela tem um remédio Que jura que saura Mas ela passou Alco na minha cara 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 Mas ela passou Alco na minha cara Ela passou Alco na minha cara Ela passou Alco na minha cara Ela passou Puxa meu pastor E essa é nossa papai É pisadinha pro chiqueira Botão no lugar pra descer Essa abelha é muito malvada Na minha cara Ela deu uma peruada Mas era tratador Que quase não sarou Mas só melhorou Com o remédio da Isaura Mas ela passou Alco na minha cara 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 O velho no meio do salão E as novinhas descendo até o chão E uma tragédia vai acontecer E a sua do velho começou a enxercer O velho no meio do salão E as novinhas descendo até o chão E uma tragédia vai acontecer E o velho no meio do salão E o velho começou a enxercer Mas o espinhaço do velho Quebrou mais o espinhaço do velho Quebrou mais o espinhaço do velho Quebrou mais o espinhaço do velho Bravo! Quebrou mais o espinhaço do velho 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 Seu papai Seu papai Como é que eu vou mandar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim de sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E mostrar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Perdão sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Tô um vento pensando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Eu só quero é te amar Volta pra descer meu pastor O Wesley C.B. de Milagres E esse ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser o nada Como é que eu vou mandar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim de sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E mostrar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Perdão sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Tô um vento gritando te amo Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Eu só quero é te amar Volta pra descer meu pastor É norte com força papai Fiz a criança com chiqueira O que você me disser É norte com chiqueira O que você me disser É norte com chiqueira Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que a mamãe eu amei foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que a mamãe eu amei foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que a mamãe eu amei foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que a mamãe eu amei foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Bota pra descer meu pastor Eu tava na balada com meu parceiro Juvim Passou minha novinha e ela buscou pra mim Juvim olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Juvim Passou minha novinha e ela buscou pra mim Juvim olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu amei quando fez Imagino minha novinha da casinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei quando fez Imagino minha novinha da casinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei quando fez Imagino minha novinha da casinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei com o beijo Imagina uma novinha, uma fozinha desse jeito Bota pra descer, meu pastor Ué, vai ser desuai É nóis de força, papai